Música Smallville, as aventuras do Superboy, oferecimento, Colosh, o meu mundo é up Hoje, eles despertaram da morte a procura de vingança, desespero, medo, terror, são os mortos vivos, lendas urbanas Domingo Legal ao vivo, hoje a partir das 6h15 da tarde no SBT SBT, a nossa amizade é pra você Não, não, paraibana, a nossa amizade é pra vocês que moram na Paraíba Silvio Santos, o povo da Paraíba te ama Ah, eu é que agradeço ao povo paraibano a atenção que dão a mim e aos programas do SBT, muito obrigado Então vem até aqui conhecer as maravilhas de João Pessoa Ai, seria tão bom Já está no ar o programa Tentação Com 60 clientes do Baú da Felicidade De segunda a sábado, nada pode atrapalhar um jogo de interesses, nem mesmo uma história de amor Revelação De segunda a sábado, 10 da noite, no SBT Oi gente, eu estou aqui pra falar do UOL, o portal mais acessado do Brasil Notícias, jogos, música, esporte, vídeos, é muita coisa No UOL Jogos você tem tudo sobre games e pode jogar de graça online Você também pode ouvir música enquanto navega e até comprar as suas favoritas UOL resolve sua vida, o melhor serviço e o melhor conteúdo Assine agora 0800 703 1000 Brasil, unido contra a dengue Brasileiros de todos os cantos do país estão dando grandes exemplos de mobilização no combate à dengue Em Salvador, agentes de saúde orientam as pessoas a não deixar a água acumular E as crianças aprendem a prevenção de um jeito divertido Em Aparecida de Goiânia, os agentes de saúde foram às casas e escolas para envolver a população Um grande mutirão É uma questão mesmo de educação, de sensibilização O Brasil está unido contra a dengue E você, está pronto? Aqui em casa a cachorrada faz parte da família Por isso só come fóster todo dia E cada um deles tem uma preferência O Simba só come fóster original O Rex adora fóster mix E o Bob, que é filhote, só come fóster júnior A Lilia, princesinha da casa, só aceita fóster raças pequenas Faça como eu Escolha fóster para ser o alimento completo do seu melhor amigo É uma linha repleta de delícias para todos os momentos Fóster, quem ama sua cachorrada, serve fóster Atenção, voltam só 7 dias para o sorteio final da Telecena de Ano Novo Aproveite que ficou muito mais fácil ganhar com 20 pontos e compre logo a sua Tem mais de 1 milhão de reais em prêmios Mas corra, você só tem 7 dias Segunda Tem festa com Rafael Meneghel Vitor e Vitória Rafaela e Mauri E tem ainda Muito samba com Martinho da Vila Ebi Segunda, 8 da noite No SBT Show Chegou o novo Iron Fitness Pro Toda praticidade e eficiência do Iron Fitness agora em seu novo modelo Pro Um produto de alta tecnologia Design mais moderno e com exclusivo suporte para carga Que vai auxiliar na melhoria da sua resistência muscular e cardiorrespiratória Você vai aumentando a resistência através de anilhas De acordo com a sua evolução e objetivo Novo Iron Fitness Pro A solução definitiva para você que quer perder peso e manter a forma Tudo em um só aparelho Com o novo Iron Fitness Pro Você pode queimar calorias e emagrecer sem sacrifícios ou dietas mirabolantes E ainda tonificar seus músculos para ficar com tudo em cima Todo mundo sabe que o sedentarismo faz mal à saúde física e mental O novo Iron Fitness Pro é o aparelho ideal para você vencer a preguiça Com o novo Iron Fitness Pro não tem desculpa Você só precisa de 15 minutos por dia para emagrecer, perder medidas e ficar livre das gordurinhas localizadas Vai modelar o corpo, cuidar da saúde e da sua resistência física Aí é só alegria e disposição Com o novo Iron Fitness Pro você vai sentir prazer em fazer exercícios Olha só a variedade de exercícios que você pode fazer Você pode simular uma caminhada ou uma corrida Trabalhe as partes interna, externa, anterior e posterior das coxas Braços, peito, ombros, costas, bumbum, panturrilhas, abdômen São inúmeras variações em um único aparelho O Iron Fitness Pro é super fácil de guardar É só dobrar, ele cabe em qualquer lugar E eu faço isso sozinha, não dependo de ninguém Pedindo seu novo Iron Fitness Pro você ganha de brinde um monitor digital Que marca a velocidade do seu exercício A distância percorrida, o tempo do exercício e a queima de calorias O novo Iron Fitness Pro se ajusta a qualquer altura e tamanho Independente da idade e da condição física Não prejudica as articulações Chega de mensalidades e filas pra usar aparelhos Se você quer emagrecer e perder medidas Tonificar o corpo e melhorar sua resistência física Ligue agora e peça seu novo Iron Fitness Pro O aparelho profissional da sua saúde e forma física Tá sem ninguém pra sair, ficar, namorar? Tá se sentindo muito só? Então ligue para 031 31 7878 5353 Aqui você vai encontrar alguém muito especial só para você Ligue para 031 31 7878 5353 O terror surge das profundezas Isso não é bom, não é nada bom Em um submarino não tem como fugir Eu estou me borrando de medo De uma criatura fora do comum É grande, é viscoso e tem oito braços Assustador Ai meu Deus Destruidor Segure-se Octopus Vete anda aqui e a gente vai morrer Em 8h30 no cinema Hoje após o Domingo Legal No SBT No SBT